E aí, Johnny, fala pra mim, como é que vai estar a expectativa aí pro show de hoje? A expectativa é boa, o show tá bem eclético, muito bem planejado, espero que a galera venha com força pra curtir legal esse show, esse pagodão pra vocês aí. Tá certo. Hoje vocês estão aqui no pagodão, na Muvuca, mas quais são os projetos pro futuro aí agora, Didi? Fala pra mim. O projeto tá bem encaminhado, estamos acabando de reformulada, é verdade, tá, como o meu amigo já diz, bem eclético, e quero me convidar vocês também pro próximo dia 19, com o Comendador Venâncio, o Micareme, com a estrutura toda montada do carisma, vocês vão se divertir, vão gostar bastante. Tá certo, rapaziada, valeu aí, um bom show pra vocês aí. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.